Olá pessoal, o que vocês sempre pedem é tour, e hoje eu vou fazer um tour no piso superior e vou no piso inferior também, aqui do Canindé, onde eu estou. Então vou mostrar algumas novidades que chegaram aqui, vamos conferir. Bom, e tem bastante loja nova aqui nessa parte superior, eu vou mostrando aqui pra vocês. Tem bastante novidade, vamos ver a segunda novidade. Vou até gritar aqui pra moça, moça, quantos estão os conjuntos aqui? 60 reais, 60 reais, e essa loja nova aqui, ó, Prime. Então vou mostrando aqui, e são umas lojas bonitas, novas aqui. Deixa eu pegar aqui um cartãozinho aqui deles, ó a parte de trás da loja. Tá aqui, você tem um cartãozinho pra mostrar? Só virar esse aqui, eu já mostro aqui, põe aqui em cima. Então fale pra mim, o Instagram de vocês é? Prime Atacado. Prime Atacado, esse é o Instagram, vai encontrar lá esses produtos, não é? Entrega nos ônibus, correios. A partir de quantas peças pra comprar Atacado? Na loja não tem mínimo, agora pra entrega 5 peças. 5 peças pra entrega e na loja não tem mínimo, tá gente? Então, tá aqui dada a dica pra você, 60 reais esses conjuntos aqui. Eles são moletinho, é isso? Moletinho? Moletinho. Moletinho, tá aqui. Mais uma novidade aqui no piso superior, é Mel Modas. Ó, Mel com dois eles, Anderani, Moda AAS. Modas com dois A's. Tá ali o contato deles, ó. 9, 8, 7, 40, 90, 34. E aqui tem aquelas pecinhas de 10 reais, que todo mundo gosta. Até no tie-dye. E tem tamanhos aqui? É tamanho único, a maioria. A maioria é único, né? Mas tem maior também? A maioria é único, né? A maioria é maior, mas tem maior também? 44, é o máximo que veste, que seria uma dessa daqui. Olha só, tá aí do lado dela, ó. Então, tranquilo. Então, é tamanho único. Você que gosta, ó. Você que gosta de cachorrinho, olha só esse aqui. Esse aqui é diferente, hein? Tá vendo só? E aí, esse aqui no canelado é 12 o atacado. Pra ser atacado, quantas peças você vende? Atacado de 3 peças. 6 peças. 3 peças. 3? 3 já é atacado. Olha o tie-dye aqui. Essa aqui é de quanto? De 12? Essa daqui é de 10 reais. 10 reais? Isso. Tá aqui. Ela é grandinha. Ela é grandinha e tem essa amarração embaixo aqui. Tranquilo? Olha só. E tem liso. Ah, na mesma modelo que você viu, tem o liso também aqui, ó. Tô mostrando. Aí, pra você entregar nos ônibus, o mínimo é quanto da compra? Olha, meu irmão, aí eu não sei porque tem que mandar o WhatsApp pra todos. Mandar o WhatsApp. Então, vamos fazer. Vamos passar o cartãozinho aqui, o WhatsApp, pra conversar. Pra comprar na loja, pra ser atacado, quantas peças no mínimo? 3 peças. 3 peças, então. O que ela falou. 3 peças. Tá aqui, ó. 98740-9034. Lojas novas chegando com novidades pra você. Você que me pede. Tá tudo aqui. Eu falei do cachorrinho, mas tem gatinho também, hein? Pra quem é cachorreiro, quem é gateiro, tá aqui, ó. Tá aqui. E tem a modinha, aquela modinha tradicional também aqui, de 10 reais. É isso? É isso. Mel Modas. Tá bem aqui, do lado da escada rolante, ó. Piso superior, hein, gente? Essa daqui é Maria A Rosa Underline Store no Instagram. Pessoa que procura um produto diferenciado, olha isso aqui, gente. E no Instagram seu tem essas fotos? Tem no catálogo do Instagram. Sim. Deixa eu colocar. Coloca em cima aqui que eu vou colocar o telefone, ó. 9304-1084. Maria Rosa Underline Store Underline. Então tem dois underline aqui. Deixa eu fechar aqui. Olha isso. Aí o pessoal vai no Instagram. Aí o pessoal já vai me perguntar. Ah, mas eu não vou pro Brás. Eles entregam? Enviam pelos Correios? Transportadora, ônibus, van, fica à vontade. Eu tô vendo essa blusinha aqui, ó. Essa daqui. Vamos pegar preço, vai. Esse aqui é um conjunto, né? Conjunto. Conjuntinho. Todos são conjuntos. Todos são conjuntos aqui, né? Todos conjuntos. Quanto é um conjunto? 55. Tá, 50. 50. A partir de 50 reais já tem conjunto aqui. Então vou mostrar uns aqui na... Esse aqui, por exemplo, é o de... Moletinho. É moletinho. Quem me pedia o moletinho, 55. Esse conjunto aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha que bonito. Aí eu tenho aqui, ó. Esse daqui é o de... 55. Bordado. Esse é 55. Bordado. E esse é o 50. Os tamanhos que o pessoal vai encontrar aqui. É tamanho único. Veste até... Do 38 ao 42. Esse aqui tem o tamanho MG. Esse aqui tem o MG. Aí veste um pouquinho maior até. Então vou mostrar esse aqui no quadriculado. Tô andando aqui pra mostrar. Olha aqui. Então esse aqui tem o MG. E o preço desse é? 60. Esse é o 60. Então lá tem 50, 45, 50. 55, 60. Os preços variam. Tá aqui, ó. Também. Essa parte nova que eu falei pra vocês. Nova que muita gente não conhecia, né? Está aqui perto da escada rolante. E você tem acesso também. Já já vou mostrar o acesso que você tem vindo do Azulão, da Avenida Valtier, tá bom? Olha esses vestidos. Eles variam de 45 a 65. É isso? Os preços. Aí o pessoal quiser ver o preço. Coloca um cartãozinho em cima pra eu mostrar aqui os contatos. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o jovem também ajudando aqui. Olha aqui, ó. 97987-1392. Aqui tá marcado a rua do gasômetro, né? Que tá ali marcado, mas vocês agora estão no Azulão, né? Então tá aqui. Então pode vir pro Azulão. Tá aqui, ó. No Azulão. Desculpa. Já tô confundindo as coisas. Entrada pelo Azulão agora tem também no Canindé. Vou mostrar já já. Mas esse aqui é o Shopping Canindé, gente. Tá no piso 1, piso superior. A entrada no Azulão que eu falei eu vou mostrar daqui a pouco. Vou dar um exemplo, ó. Esse daqui, por exemplo, é quanto? 65? Esse aqui é 45? Esse aqui é 45. Os dois aqui? 50. O Marsala e 45. Esse daqui. Tem tamanhos? PMG. Aí eu vou mostrar aquele florido aqui. Tem PMG também? Esse daí tem MG. MG. E quanto um desse? 45. 45. Eles estão ali, os modelos, né? São esses daqui que tem, mas diferente aqui. Aí eu tô vendo esse aqui na renda, esse aqui. 45? Tem PMG? Esse tem PMG. 45. Qualquer um dos dois? Olha aí, 45. Vou andar um pouquinho mais pra mostrar a loja. Ela tá bem na esquina. Ó. Escada rolante. Chegou aqui. Ó. Esse aqui é o mesmo daquele, né? É o mesmo preço. Vem com um cintinho. Olha o acabamento dele, gente. Suplex, né? Esse é suplex. Esse daqui, qual o material dele? Esse aqui é o... É do suede, né? Eu tô vendo que é diferente. Olha esse aqui. Todos. Esse daqui que eu não falei. Esse aqui que é o... É um crepe, né? Tá aqui. Mas quanto um desse? 50. Aí eu vou perguntar pro jovem que tá aqui. Ele tá até meio assustado comigo aqui. Pra entregar nos ônibus e van? Ônibus e correia. Mínimo quantas peças? Quatro. Quatro. Pra comprar na loja o mínimo pra ser atacado? Quatro. Quatro também. Ó, gente. A loja que ficou boa pra você, hein? Quatro é uma quantidade boa pra você levar. Pra você colocar na sua loja. Você que tem... Tanto a moda cristã, moda evangélica, ou executiva. E mesmo essa daqui que tá nessa renda aqui, ó. Tá muito bonita. Legal. Vou colocar o contato de novo. Deixa eu não perguntei se tem Instagram. Tá aqui, ó. Ó o Instagram deles aqui, ó. Vou deixar aqui pronto. Noezer, underline moda, underline evangélica. Obrigado, viu, jovem? Sucesso pra vocês. Chegaram há pouco tempo aqui, né? Há pouco tempo aqui nesse primeiro piso. Boa sorte pra vocês. Sucesso mesmo, hein? Olha mais uma aqui, hein? Novidades do primeiro piso. Saia Isabela é o Instagram. Saia Isabela. Isabela, moda feminina, tá ali. E já, já... Ah, tá aqui também, ó. Até o contato deles ali. Quem pode dar um print na tela, né? Mas já deixou aqui. Você é a Isabela? Isso. Olha, a Isabela tá do meu lado. Que honra, hein? Estou falando com a própria Isabela. Olha isso daqui. Gente, um vestido desse quanto? Uma saia dessa, quanto longa? 35. 35 essa daqui? É suplex. É suplex, 35. Aqueles vestidos ali, ó. Qual? 30. Qualquer um. Qualquer um. Eles são mais curtos, são midi, né? Aí tem uns longos ali. Quanto aqueles longos ali? 45. 45 longos. Você tem tamanhos diferentes? Tamanho... Que você vende é... PMG e GG. PMG e GG. Aí eu vou mostrar uma saia como essa daqui. Quanto? 35. 35, atacado. 35. Lembrando, isso aqui é só decorativo, não faz parte. Porque eu tô vendo que ela tem um elástico aqui, não é? Essa vem com cinto. Quanto? 35. 35 também. Aí eu vou colocar essa aqui no Animal Print, que é... Ela é envelope? Quanto uma dessa? 30. 30. Aí o pessoal vai falar. Ah, mas tem um produto mais barato? Tem, né? Tem. A Isabela vai falar pra gente. 20 reais. 20 reais é essa size suplex aqui. Ela tem tamanhos também? MG e GG. MG e GG. 20 reais. Tá aqui. Olha só. E ela tem bastante coisa. Eu tô vendo que tem um aqui, num cirrê, né? É esse aqui. Esse brilhante aqui. Ele é... É um vestido com a saia plissada, né? Isso. Um vestido plissado. Tem MG e GG também. Um GG é esse aqui? Um GG também. Tá 30. 30. Esse aqui é um GG de 30, gente. Olha. Olha aqui, ó. Ele estica bem, né? Ele estica bem. Põe a mão lá pra mim, Isabela. Põe a mão ali pra mim, na cintura pra esticar. Pra mostrar. Ah, gente. É isso que você queria. Olha aí. Esse aqui é um GG. Tá na modelo aqui, imagina. Se você... Ah, não. Mas eu sou mais cheinha. Tem pra você também. Então, vamos perguntar. Isabela, o pessoal tá vendo. Deve tá gostando dos seus produtos. E aí vai falar. Quanto ela entrega nos ônibus? Quantas peças? 10 peças. 3 peças. Correios você tá enviando também? Pelos correios ou transportadora? 10 peças premios. Premio 10 peças. 10. E entrega nos ônibus 10 também? 10. 10 e 10. E pra comprar aqui, pra ser atacado, quantas peças? 3 peças. Qual o quê? 3 pecinhas, então. Gente, ó. Ficou bom, hein? E são fornecedores que podem te ajudar. Você que tá começando, quer comprar pouca coisa, 3 peças. E olha só, tem bastante modelo, hein? Bastante modelo mesmo. Eu tô vendo que você tem saia pliçada, a midi e a longa, né? E olha quanta cor tem. Tem até no cirrê. Olha isso. Quanto uma saia dessa? 30. 30. Essa mais curta, né? Isso. E a longa? Essa é 25. Essa é 25? Essa aqui é 25 no atacado. 30. 30. Certo. E a longa? 35. 35. Essa longa que tá aqui. Olha o tamanho dela, pé da saia. Olha que beleza. PMG. PMG. O pessoal vai me perguntar, ah, mas eu vou no sábado, eu quero comprar no varejo. Você vende no varejo? Vende. Tem o acréscimo ou não? Você vai fazer o mesmo preço do pessoal do varejo. Se vier comprar duas peças, por exemplo. Duas peças. Olha só, mas eu vi num vídeo no YouTube que tava mais barato. Ah, tá bom. Você viu no YouTube, vai pagar o preço de atacado no varejo. Que negócio bom, hein? Tá aqui, olha só. Isabela, moda feminina. Vai lá no Instagram ver as fotos dela, gente. É isso. Obrigado, Isabela. Você é muito simpática, viu? Sucesso pra vocês, tá? Obrigada.